Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um Vlog ao Super para como é que vai o ar todos os dias às 18 horas aqui neste canal. Hoje eu estou com este monstro, Gu da FBO, que faz sonhos virar realidade. E se você não quer perder mais nada sobre o projeto da 335, manquetola ainda, corre aqui embaixo, se inscreve no canal e já deixa o seu like, demorou? O objetivo aqui é sapecar o Lucas enquanto dá. E logo, logo vai azedar. Logo, logo vai azedar. Beleza? Então hoje, Gu? É, estou com o cara, o monstro, o Bolton, o monstro da FBO. E hoje viemos começar a fazer a parte mais agressiva do projeto. Escape. Gu, você é o cara, você manja. Eu queria mostrar o que está aí, mas depois a gente faz isso, porque, meu Deus do céu, dá até uma tristeza. Mas vamos falar do que é bom. Bora. Gu, o que nós vamos aprontar aí? Primeiramente, vamos falar o que temos hoje que é estranho. Vai aparecer algumas cenas aí também enquanto a gente fala, ou então se o Gu quiser mostrar. E depois o Gu vai falar o que ele vai fazer. Boa. Bom, vamos lá. Basicamente, a gente viu aqui que tem um difusor já instalado, né? Inclusive, ele está aberto. Você tem o controle disso ou você pegou sem saber? Quando eu peguei, eu não sabia que tinha. Tá, legal. Então ele já estava aberto. Você percebeu que já tinha um ronquinho a mais. Aqui a gente percebe também que já foi modificado esse carro por uma vez. A gente vê os cortes, já a solda. Já mexeram, né? Já mexeram. Aqui também tem uma soldinha. Eu nunca vi esse carro por baixo, só vi as mais novas. Aqui me parece essa tubulação original, mas eles, por algum motivo, soldaram aqui. Dar um reforço na solda. Eu não sei se talvez, eu tenho agora pensando aqui uma concepção. Como cortaram aqui pra remover esses abafadores, talvez pra guardar, sei lá eu, eles dividiram a peça em dois e cortaram aqui no meio. Pode ser. É o que eu imagino aqui que seja. Faz sentido. É o que mais faz sentido pra mim. Faz sentido. Aqui a gente vê que também tem um pedacinho removido, né? Do escape original, em aço carbono. É, né? Então tem mais um golinho. Creio eu que seja algum abafadorzinho original, algum ressonador que deve ter arrancado fora aqui. Depois eu até vou puxar lá umas fotos, é legal a gente colocar no vídeo também, se conseguir. Pra mostrar o original, né? O desenho original, como é que era. Legal. Então basicamente ele não tinha isso aqui e aqui era diferente. Tá. Daqui pra cá, tudo bem aparentemente original. O original, pega pouco, graças a Deus. É. Caso aqui não tem jeito. Catalizador original ainda também, então não tem não pai, né? Ó, ó. Encosta aqui, Rosbite. Três segundinhos com o dedo aqui, 50 contos, vai. É. Tá perdendo. Tem um inscritinho aqui no catalizador que também, creio eu, que já deve ter sido... É. Eu já pensei numa coisa já. Eu acho que este carro já teve um escape de uma vez na vida. Pode ser. E alguém quis voltar o original e comprou este catalizador de algum lugar. Porque ele tem uma marcação de peça usada, de desmanche. Provavelmente foi isso, né? Então, se o ex-dono aproveitou, quem dirá você, né? Eu? Vamos fazer melhor, né? E aí, qual que é a ideia, Gu? Bom, ideia, basicamente. Vamos montar um downpipe aqui de 4 polegadas. Vamos montar fora este catalizador. Preparar já para o stage 3. Já vamos deixar pronto 4 polegadas. É dessa torta, se deixar já grandão, né? E vamos vir com uma tubulação aqui de 3 polegadas. O original aqui é menorzinha, né? Vamos vir, abrir atrás no Y aqui. Como você me falou que, de primeiro momento, você quer um escape reto para ver o que acontece. Então, não vamos colocar abafador. Se ficar muito alto, eu chamo o meninão da Metal Horse, o Andrézão, e a gente vai colocar dois abafadores, um de cada lado. Se ficar bom, a gente mantém assim por um tempo. Eu aposto que vai ficar bom. Eu também acho. Bem, e as ponteiras aqui, o que a gente vai fazer? Nesse mesmo padrão, chanfradinha de 4? Já quer 4, não é? 4 polegadas. Vamos soldar uma estradinha. Ela está bem para fora, bem cortinha. Está toda para fora. Então, vamos deixar um pouquinho mais para dentro também, para não ficar tão para fora, porque eu acho que ela está do tempo. Está bem feia, está toda para fora. Isso também vai ser pior, porque vai ficar raspando nessas entradinhas de garagem, enfim. E a FBO é diferente, né? Sim. O padrão de ponteira é outro, né? É, outra coisa. Vai ficar pica, né? Tá legal. Então, basicamente, é isso. Você é o cara, você falou. Tá falado, irmão. Boa. Bem, vamos acompanhar a parte do processo aqui. Eu não preciso falar nada. Se você tem um bagulho, quer um bagulho top, bem montado, uma caranga filé. Chama a nós. É nós, irmão. Aproveitando, já que você está aqui de bobeira. Agora, quer assistir este carro fazendo a sua primeira manuta e entender quanto custa uma manuta básica de um N55, sem nada, original, vai aqui e vai assistir esse vídeo. Agora vamos. Boa, dale. Bom, antes de começar a mágica, bora mostrar para vocês como é que está o ronco, né? O antes e o depois. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Daqui a pouco você vai ver as cenas aí bonitas que o Rodrigo vai fazer, mas... Mano, hein? Gostou? Achei maravilhoso. Vamos passar rapidinho, talvez a imagem não fique tão boa, mas... Como o Andrézão não foi vir, fizemos o quê? Sem nada. Sem nada. Então a postinha aqui vai ficar alto pra caceta. Mas a gente gosta de alto, né? Olha lá. Tem um. Fala aí. Bora lá. Você é o cara agora. Vamos começar pelo começo aqui? Vamos começar pelo começo. Então, catalisador. Tchau. Adeus. Fizemos adeus aí. Dá um paixinho de 4 polegadas. Salve a torcida a 4 polegadas. Reduz aqui no flexível pra 3. E escapa de 3 polegadas em nós. Certo? Show animal aí, né? Então, sem nenhum abafador. Mantendo aqui a linha original do carro. Aqui ele tinha uma tubulação que abria aqui na frente. Então, como a gente tá fazendo um pouquinho maior agora, também não tinha necessidade de fazer desde lá. Sim. Aí abriu aqui atrás. Abriu aqui atrás. Ótimo. Padrãozinho. Perfeito. Mesmo o padrão aí das M2, enfim, na linha de escape. É, o mesmo motor, só que eu acho que o undercar muda, né? Exato. As M2, exatamente. É isso. O motor é igual, mas igual mesmo, né? Vamos ser sincero. O das M2 já tem uma tabela sozinha, né? As ponteronas de 4 bravas. A ponterona de 4 polegadas. Aqui, olhando aqui, parece que não é grande, tá, mano? É grande. Na hora que baixar o carro, vai dar pra ficar melhor. Mas ficou animal mesmo. Legal, né? Vamos ouvir o rumo agora que eu tô de suor. Olha o seu assubinho. Deixa ligado. Olha o assubinho. Mais um, Lula. Acho que não vai ter abafador não Muito bom A partir daqui vai acordar o prédio inteiro É um roupa, hein? Animal Eu não sei se vocês conseguem ouvir exatamente o que nós estamos ouvindo aqui Mas é muito bom Não tem o que falar, hein? Não vai, não vai, não vai Eu andei só uma semana só pra esse carro, antes de ficar parado, melhor não arriscar não Eu tô ficando escrotamente louco E aí Aqui é nóis? Será que os caras são irmãos? Só vou virar Só minha mulher vai afirmar Nem parece que tem escapamento De baixo Andando no D agora Não tem, não é nóis, né? Tá, pô, aí tô ali dormindo tranquilo E aí E aí E aí E aí Essa desbrigada de primeira ele não dava Não dava Não dava Não dava Não dava Não dava Vamos manter a nossa inteligência É, segunda feira ainda, semana longa pela frente Obrigada, hein? Obrigada, hein? Eu falei que o 55 é um motor que pode fazer cano red Puta merda, que tesão Dá muito pesado Dá muito pesado Mano, que tesão de rumpo Ele ficou brabo demais, mano É, velho Cara, sabe o que eu acho que é legal esse carro? Você vê a acústica interna dele Vem um cano red gritando tudo e o carro não tem nada É de boa A vibração que vocês talvez ouçam foi de primeira dando uma despegadinha É Só uma aqui É de boa, é de boa Tá sentindo aí, Osmany? Não, tá sentindo Tipo Apenas da área vai me segurar Mano, é... Tá absurdo o motor de tesão, mano Tá absurdo o motor de tesão, você é louco Ninguém viu isso no vídeo, mas eu troquei meus botõezinhos, ó Olha lá Olha o que vai chegar Achou fácil? Ah, achei Bom, é o Aliexpress 30 reais Tá bom demais Os payderezinhos pra vocês Gostou? Gostou? Sem falar Eu já sei a resposta de vocês, já Eu também já sei a resposta Mas manda aí Manda aí, capricho E completa aí O que a gente tem que fazer na próxima aqui com a BMzinha Manda aí nos comentários Quando você fizer mapa de câmbio, o carro vai mudar da água pro vinho, já me falaram Porque o mapa de câmbio desse carro fica... É, eu vou te falar, eu não lembro de ter andado nessas 335, mas eu achava que o câmbio dela era um pouquinho mais devagar O cheirinho Ah, o câmbio não é o melhor Achei legal Não, mas eu não achei também o pior não Eu esperava menos Os caras falam que com o mapa muda da água pro vinho É? É Da água pro vinho, o carro é outro Pesão, hein Original também Original Sem palavras, de novo, monstro Gostou? Aprovado? Porra, Duca, ficou muito bom aí esse Eu achei ele animal Eu acho que, não sei Eu vou ler o comentário de vocês Se eu vou botar bafo ou não Mas acho que não vai valer Comenta aí que eu vou acompanhar também Eu quero ver Alguns vai ver aqui que acha que 255 fica no reto, tá? Bem, muito obrigado FBO Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo Espero que vocês tenham curtido tudo desde o começo Se você quer assistir Pudim, que a gente fez uma manuta E gastou uma greninha Fazendo uma manuta básica O quanto custa fazer uma manuta num carro desse? Corre aqui Vídeos de esportes para membros aqui Corre aqui da bolinha Se inscreve no canal O canal do Superstore É nóis, tamo junto Não é uma lasanharia, mas é quase Valeu Juntos